Bom, galera, eu tô aqui no início do vídeo pra avisar pra vocês que todos os vídeos do canal que batem 60 likes, eu tô mandando uma glockzinha de outro mundo pra vocês, beleza, galera? E todos os vídeos que batem 100 likes em 24 horas, eu estou mandando uma WP Capilar pra vocês que vai estar relacionada com o vídeo de hoje, beleza, galera? Então, mano, se inscreva no canal, já chega deixando o likezão pra fortalecer o canal do Mano Diniz, né, rapaziada? E é isso aí! E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E, bom, galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra fazer mais um vídeo de inventário aqui dentro do CSGO aqui pra vocês, beleza? Como eu comentei com vocês, galera, eu tô fazendo vários vídeos de inventário no CSGO pra ajudar a rapaziada que tá chegando, a rapaziada que também já tá querendo montar um inventário e já chegou há muito tempo, né? E, bom, galera, como vocês podem ver, eu já tenho três vídeos de inventário aqui no CSGO, acho que um inventário de 50, que eu mostro até uma faquinha no final. Tem um inventário também de, mano, não sei, acho que de 20, tem um inventário de 10. Então, como vocês podem ver, galera, tem vários vídeos de inventário, se você quiser dar uma conferida. Lembrando que esse inventário aqui vai ser um pouco mais caro do que o comum, porque é Start Track, Start Track é bem mais caro. Pra quem não sabe o que é Start Track, eu sei que muita gente sabe, mas eu vou explicar pra vocês basicamente. Pra quem não sabe, né? Porque tem muita gente que vê meus vídeos de inventário que é novo no CSGO e, às vezes, não sabe o que é Start Track. Bom, galera, Start Track nada mais nada menos que é um contador de kill, beleza? Quantas kills você for fazendo, ele vai contar. Então, isso é muito maneiro, beleza? E eu vou começar aqui de uma forma bem simples. Eu tô aqui com a USP Start Track Flashback e ela tá entestada em campo. O estado dela é bem da hora, tá? Não tem tanto desgaste, é muito interessante. E aqui, como vocês podem ver, ó, vítimas confirmadas via Start Track. Então, ela teve 315 pessoas que ela conseguiu finalizar, né, galera? Então, é isso aí. Pra começar, então, o nosso inventário com chave de ouro, uma USPzinha, Start Track Flashback. E uma coisa muito especial que vai ter até no final do vídeo, rapaziada, que eu espero que vocês curtem, né? Mano, você é louco, rapaziada. Você é louco, velho. Depende de vocês, depende do que vocês gostam. Vão passando, vocês vão entender. Bom, galera, eu vou deixar sempre a soma do total dos itens aqui na descrição. Uma tabelinha de cada nome, de cada arma, tudo certinho na descrição do vídeo. Pode ficar tranquilo. E essa USP, galera, tava saindo por R$15,53, beleza? Normalmente, ela sai por R$17, mas como eu falei pra vocês, eu já fiz 3 vídeos no canal de inventário e não ensinei vocês fazerem encomenda. Então, vocês veem aqui, ó, desce aqui aí embaixo, depois que você achar a USP, encomendar, clica aqui em... Tá vendo ali, ó? R$15,53. Você coloca aqui em cima R$15,53. Aí você vai lá em quantos você quer comprar, que é uma no caso, e colocar. Como eu tô sem dinheiro aqui, vai só aparecer adicionar fundos. Mas é mais ou menos isso aí, beleza, galera? Você faz a encomenda, claro que você tem que ter dinheiro lá, né, mano? Aí vai demorar um pouco pra chegar pelo valor, né, que você tá pagando bem abaixo do mercado. E você vai conseguir pagar por um valor bem interessante. Como eu falei pra vocês, galera, tem alguns sites que eu utilizo, e o valor desse inventário todo sai pela metade do preço. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre, comenta aqui abaixo, beleza? Bom, galera, continuando no rumo de pistols, eu estou aqui com a Desert Eagle Start Track Chama Corroída, que é uma das artigos mais tops, assim, custo-benefício que eu conheço. E eu, no caso, por influência própria, eu comprei uma dessa e tenho muitas kills nela. Vou mostrar pra vocês aqui. Mano, olha pra vocês ver quantas kills eu tenho nessa Start Track dessa Deagle. Vocês vão ficar meio surpresos. Eu tenho exatamente 4.562 kills com essa Deagle. Porque, como eu falei pra vocês, é uma Deagle bonita, é uma Deagle legal. E, cara, por ela ser a Start Track, é maravilhoso. Você vai tentar só... Mano, você vai evoluir no jogo pela Start Track, às vezes. Sabe, rapaziada? Por quê? Por que você vai evoluir? Porque você vai vendo aquilo, você vai falar, não, eu quero matar, eu quero matar, eu quero kill, eu quero kill, eu quero kill. E vai só evoluindo também com isso, beleza, galera? Bom, galera, então vamos pra Glock, que a Glock é uma coisa muito importante, principalmente que a gente usa bastante. Glock 18 Sacrifício Start Track. Eu decidi pegar isso aqui, porque essa aqui é bem mais cara um pouquinho, mas tem logo sua história, né, galera? Tem uma coisa muito envolvente atrás dela, é uma Glock muito bonita mesmo. É uma Glock que super vale a pena você comprar uma Glock dessa aqui. E ela tá saindo na faixa de 10,52. Por ela ser pouco usada, mano, ela tem 100% dos detalhes, não tem quase nenhum desgaste. Bom, então agora chegamos nas Colts, né, que é a M4A4 de Start Track Magnésio, que eu separei pra vocês aqui. Porque essa aqui é uma das M4s mais barata e a M4s mais, digamos que, em média, bonita, sabe, galera? Ela é bonita porque, tipo assim, tem muitos M4s bem mais feias que ela. E pelo valor que essa aqui tá, cara, é impressionante. Muito barato mesmo. E agora que vem toda a história, mano. Como eu falei pra vocês que no final eu ia mostrar pra vocês uma coisa que ia combinar muito com a USP, né? Bom, galera, a M4 Magnésio, ela tá saindo por 10,85. Agora já essa M4 1 AS, velho, ela é flashback pra combinar com a USP, né, galera? Eu, pelo menos no meu caso, no meu caso, eu curto só jogar de M4 A1s. Eu tinha muito preconceito em questão disso porque eu, rapaz, ela fala, nossa, ela tira feijão que não sei o quê. Mas depois que eu aprendi a jogar com essa skin, galera, realmente, mano, eu não tenho o que falar, velho. Ficou muito bom mesmo. Eu comecei a desenvolver muito dentro do jogo e graças a essa M4 um pouco, beleza? Essa aqui é um pouquinho mais cara, é com a R$14,80. Como eu falei pra vocês, galera, olha o tanto de adesivo que tem essa K, mano. Mano, é uma coisa de louco, galera. Compensa muito uma K dessa. Tem a K inexplorada, tem as K assim, mais ou menos, né? Então eu falei assim, mano, eu acho que não vai ser legal colocar essa. Eu decidi selecionar essa K47 justamente porque é uma K bonita, beleza, galera? É uma K legal. E quando você coloca adesivo nela, dependendo do adesivo, ela fica sinceramente magnífica, beleza? E lembrando aqui que ela tá R$30,00, é uma das skins mais caras, entre aspas, da nossa lista porque é a K, mano. A K você faz muita kill com ela, querendo ou não. E, cara, se você pegar uma K dessa, eu acredito que vocês vão gostar demais, demais, demais porque é uma K bonita, beleza, galera? E, mano, não tenho nem o que falar. Como eu falei pra vocês, tenta também pegar sempre as skins que tem adesivo. Dá uma esperada, beleza? Dá uma olhada aqui por aqui, perto, ó, tá vendo? Tem várias skins com adesivo, então dá uma conferida. Vou mostrar pra vocês aqui a minha. E a minha, galera, é da seguinte forma. A minha é muito zika, velho. Eu craftei ela pra ficar muito top, rapaziada. E eu não posso mostrar ela agora pra vocês em jogo, mas nas próximas gameplays que eu postar aqui no canal, vocês vão ver. Então já se inscreve no canal, deixa o likezão, compartilha esse vídeo pros amigos e vocês vão ver, talvez, ela no próximo vídeo aí de gameplay, beleza? Mano, eu peguei essa K com um adesivo do Sparta no meio e os dois, assim, aleatório, né? Então eu raspei os dois aleatórios pros dois dessa Sparta e deixei esse da Phynex 2015 aqui. Cara, ficou literalmente lindo, 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 rapaziada. E recomendo vocês. Bom, galera, então já vamos pra parte, então, da SG553, que é uma SG, a SG tem muita gente que usa, mas depois que ela foi nerfada, ela começou a custar muito menos do que ela custava. E é uma SG muito bonita, galera. Essa aqui, por exemplo, aqui, vamos ver se essa aqui tem adesivo. Essa aqui não tem, mas você dando uma conferida, ela pode vir com adesivo quando você encomenda, né? É, aqui tá muito pouco sem adesivo. Porque o pessoal não costuma aplicar muito em SG. Ela tá saindo por R$2,93, beleza, galera? E, mano, é uma skin maravilhosa, é uma skin bonita. Eu acredito que vocês vão curtir bastante, beleza? E tem muita gente, galera, continuando nessa linha de miras, de armas com mira. Eu tô aqui com a Alve Stash Trek Traquia, né, galera? É uma Alve bonita e uma Alve barata, galera. Como vocês podem ver, tá R$1,68. É uma Alve muito bonita e barata, cara. Sinceramente, ela não é tão cara e ela é, mano, bonita, tá? Rapaziada, e ela conta Stash Trek certinho, véi. A mesma coisa. Bom, galera, de sub, a gente utiliza muito sub, então a gente tem que ficar esperto muito com isso. E eu decidi pegar uma pra vocês muito bonita, que é a MP9 Stash Trek Ameaça Modesta, que é uma das mais lindas que tem no CSGO. Pra, na minha opinião, de MP9, tem muitas bonitas mesmo, tem muitas bonitas. Mas eu, custo-benefício, a mais bonita é essa aqui, rapaziada. Tanto que eu tenho uma também, é muito linda, muito linda mesmo. Eu utilizo ela direto, principalmente pra Rush, né? Bom, de Mac 10, a gente tá aqui pro lado da Carnivora, que é uma Mac 10 muito bonita. E como você pode ver, essa aqui é veterana de guerra, porque basicamente essa skin aqui só muda o brilho, beleza? Se você quiser pegar uma pouco usada, você pode pegar. Você vai pegar um pouquinho mais cara, mas como eu falei pra vocês, meio que só vai mudar o brilho, beleza? Essa aqui tá R$1,29. Como você pode ver, tá muito barato mesmo, e vai ficar muito interessante, beleza? Bom, galera, só pra finalizar mesmo, a WP StatTrek Capilar, como você pode ver, tem dois adesivinhos. Um, dois holográfico, cara. Dois holográfico. Muito bonito mesmo. Como eu comentei com vocês, essa capilar aqui é uma WP que eu curto bastante. E eu tô fazendo direto aqui pra vocês no canal Sorteios, como você viu aí no início do vídeo. Então, caso você for novo aqui no canal, se inscreva. Galera, a lista tá toda na descrição, se você quiser saber um pouquinho sobre as skins. O valor total de cada uma, eu vou passar pra vocês aqui, basicamente. Deixa eu ver, DNX Price. Lembrando que eu vou dar os créditos aos 7CM. Eu esqueci de falar isso, mano, no início do vídeo. Mas é o cara que me ajudou a fazer esse inventário aqui, beleza? Vamos calcular em média quanto que fica aqui, então, o inventário, mano. Que já nós devíamos ter feito isso. Beleza, vamos pegar aqui a chama corrida 6.44, mais 1.29, mais 1.39, beleza? Mais 1.69. Lembrando que esses itens é tudo de comendo, tá, galera? 2.96, mais... Agora é mais caro, né? Que é da AK, 30.36, mais 15,09. E aqui que começa, galera, ó. Nós temos a M4A4 e a M4A1AS. E eu, basicamente, coloquei a M4 Flashback pra combinar com o kit, né? Então, ela pode ficar um pouquinho mais cara. É R$5,00 mais caro, então é só tirar depois. Beleza, então aqui depois a gente vem de AWP Capilar, que tá 11,09, beleza? Mas a Glock Sacrifício de 10, mais 15.53 do kit Flashback deu exatamente R$95,84, beleza, galera? É um inventário caro? É um inventário caro. Mas como eu falei pra vocês, assim, se vocês quiserem gastar menos que isso, cara, é só em outros sites, beleza? Porque esse é o preço da Steam. A Steam mais barata que a gente consegue é isso aqui. Se vocês quiserem que eu faça o vídeo, como eu já falei, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra vocês verem o próximo vídeo, beleza, galera? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês. Valeu. Tchau, tchau, tchau.